Olá pessoal, no vídeo de hoje vou-vos ajudar a recuperar todas as palavras PASS que vocês foram colocando ao longo do tempo no vosso PC. Se não te lembras de uma palavra PASS ou não sabes como recuperá-la, então assiste o vídeo até ao fim que te vai ser bastante útil. Para isto funcionar, o teu browser tem que ser o Chrome. Agora vai à barra de endereços do Chrome e escreve Chrome://flex. Na página seguinte, utilize a caixa de pesquisa e escreve Password Export para localizar esta funcionalidade. Irá-se abrir uma nova aba e no botão selecionamos a opção Enable. Muito provavelmente no teu computador vai estar Disable, que é normal, que as passwords estarem escondidas. Nós vamos então pôr Enable para podermos fazer o download de todas as nossas passwords guardadas até no nosso PC. Feito isto, vamos então reiniciar o browser e de seguida abrimos novamente o browser e vamos às definições. Uma vez nas definições, vamos até Avançadas. E na categoria Palabra PASS e Formulários. Agora, clicamos em Ingerir Palabra PASS guardadas. Vamos até ao menu e clicamos em Exportar. Por fim, clicamos no botão Exportar Palabra PASS e vamos guardar o fecheiro CSV. No meu caso, vou guardar aqui no ambiente de trabalho para depois imprimir e de seguida apagar. Para não deixar qualquer tipo de vestígio de Palabra PASS no ambiente de trabalho. Pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado e se ajudei deixa nos comentários porque gostava muito de saber a tua opinião. Assim como, se tiveres alguma dúvida, deixa também nos comentários, eu irei estar lá e irei-te responder. Se estás a ver pela primeira vez o canal, não te esqueça de subscrever o canal para ficares a par de todas as dicas, reviews e unboxings que vou trazendo aqui para o canal. Eu sou Emmanuel Santos e até um próximo vídeo.